Muito bom dia, família Tricolor, ligado no Somaz Bahia, Vitão Naara, seu apresentador simples, humilde e modesto, começando esse vídeo com desabafo. Na verdade, com agradecimento. Quero agradecer a você, inscrito e inscrita aqui do canal, que colocou a gente durante esses 32 dias que nós tivemos o canal sem ser monetizado, nosso clube de membros foi cancelado pela plataforma, mas enfim, esse dia chegou, o dia da redenção, toda vez que o gigante cai, ele levanta com mais força e com mais disposição para poder ser melhor a cada dia, e a gente agradece muito a você que está aqui no canal junto com a gente que está assistindo esse vídeo, e eu quero que esse agradecimento chegue até cada um dos 141 mil inscritos que nós temos aqui no nosso canal, fortaleceram demais, seguraram muito a nossa onda, engajaram quando precisavam, quando a gente mais precisava de vocês, vocês foram lá, engajaram no Twitter, subiram a hashtag, deram retweet nos comentários que eu fiz para poder fazer um apelo para o YouTube, e graças a Deus a gente chegou ao dia da redenção. Estamos aqui com o nosso canal, podendo monetizar novamente, podendo receber novos membros na comunidade, e eu convido você, você inscrito, você inscrita, se torna membro, temos aí o link aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e enfim, temos quatro planos, e vocês podem aí escolher qual plano se encaixa melhor no seu orçamento, qual plano tem mais a ver com você, que tem um benefício que te agrada, e mostrar aqui também que na nossa capa já tem aqui, seja membro, você já pode voltar a clicar aqui e se tornar membro, temos quatro planos com um descontinho aí, bacana para você poder voltar, enfim, esperamos muito que você possa contribuir, que possa ajudar, mas sem mais delongas, vocês sabem que eu sou direto ao ponto, me desculpem até por demorar um pouquinho mais, mas eu sei que vocês merecem esse agradecimento, a gente tem que saber ser grato na vida também, não só pedir, mas ser grato também a ajuda das pessoas, queria poder falar o nome dos 141 mil aqui, infelizmente não vai dar, mas quero deixar aqui o meu forte abraço para você e agradecer de coração, de coração mesmo, e muito obrigado, deixa aí o convite para que você seja membro também. Mas falaremos sobre SAF Transparente, vamos relembrar, vou trazer uma novidade, vou abrir o portal aqui também para te mostrar como é que faz para você ter acesso aos documentos dinâmicos da SAF, para você tirar suas dúvidas, e falaremos também sobre um tweet do nosso querido amigo Marinho Júnior, do canal do PUC, a respeito da data dos sócios poderem ter acesso aí à votação da implementação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol no Esporte Clube Bahia, mas tudo isso e muito mais depois daquela vinheta, que você pode estar de longe, você pode estar no espaço, mas eu sei que você vai lembrar do Somais Bahia. Pois é, meus amigos, muito bom dia, se a gente chegou até aqui esse vídeo, por favor deixe seu like, seu comentário, você sabe que eu sempre fortaleço, que eu dou um clique ali para poder também deixar o like para vocês, afinal de contas tem que ser recíproco, né, não posso ficar aqui pedindo o tempo todo e não oferecer para vocês algo em troca, né, se vocês têm tempo, têm disponibilidade, tenham carinho de poder deixar o like e o comentário, eu tenho que também ler e deixar o meu like no comentário de vocês, então eu me comprometo a fazer isso em todos os vídeos em que eu estiver aqui apresentando e os que eu não tiver também, beleza? Mas a gente já vai começar aqui, falar sobre a SAF transparente. Poxa, Vitor, mas tem um vídeo aqui no canal que você falou, você trouxe aquela live do Bahia de Belentânia, a última que teve sobre SAF, 6 mil, sou tudo direitinho, todas as etapas, falou sobre cada um dos documentos e tudo bonitinho, sim, eu trouxe, né, inclusive agradeço a vocês, esse vídeo repercutiu muito, bombou, a galera pôde prestigiar demais o trabalho, eu fico muito feliz com isso, mas dessa vez eu venho trazer para vocês aqui como é que é a plataforma, né, a plataforma do sócio, você que é sócia e que, por ventura, não teve acesso ainda aos documentos, né, do Esporte Clube Bahia a respeito da SAF, estou trazendo aqui para vocês, ó, logo quando vocês entram na plataforma, família, vocês vão ter direito aqui a ver esse banner, um banner enorme, não tem nem como você não ver, vermelhão, azul e branco aqui, você clica para ter acesso aos documentos, SAF transparente, não haverá pergunta sem resposta. Como diz o próprio Guilherme Belentani, foram disponibilizados alguns documentos fixos, outros documentos de fora do clube e o principal documento que talvez seja, né, o referente a perguntas e respostas, que é um documento dinâmico, como eu já falei para vocês e ele também já frisou, esse documento aqui vai sendo atualizado pelo clube com novos perguntas, né, novas respostas, uma espécie de FAQ, né, para você que está acostumado a lidar com comunidades aí, que você deixa suas perguntas e as pessoas vão respondendo e colaborando, assim está aqui disposto, né, os documentos, são um, dois, três, quatro, cinco documentos que você tem acesso aqui, sendo esse de perguntas e respostas gerais, né, ou esse aqui de análise do mercado, que provavelmente são os que ele se referiu como sendo dinâmicos, que o clube vai continuar a fazer esse processo, né, de atualização aí. Então você que está com dúvidas ainda, né, se porventura você, mesmo assistindo os vídeos aqui de outros canais da mídia independente e as lives do clube não tirou suas dúvidas, aqui é o momento, pode ser que uma dúvida sua esteja aqui, caso não esteja, você pode mandar para o clube nesses eventos que ele promove no Twitter, né, ou quando ele abre uma hashtag no Twitter, ou quando ele realmente disponibiliza a live lá, né, ao vivo, para que vocês tirem dúvida, vão acontecer outros eventos como esse, então é a oportunidade de você anotar aí, guardar, deixar guardadinha as suas perguntas, caso elas não estejam aqui nesse documento, fatalmente, se for uma pergunta boa, que possa esclarecer muita coisa para outros torcedores, ela estará aqui atualizada nesse documento. Se não estiver, cobre, porque esse é um direito seu, sócio e sócia, né, mas só trazendo aqui esse esclarecimento, porque afinal de contas aqui a gente também faz tutorial, né, quase que um tutorial aqui, mostrei para vocês como é que entra, como é que clica, quais são os documentos, onde é que fica a sessão, para que vocês possam ter tudo bem esmiuçado, né, a gente sempre traz aqui numa linguagem que você torcedor consegue compreender, eu me preocupo muito com isso, né, sempre quando eu vejo uma novidade, eu não meço, né, sempre venho com muita disposição, não meço empecilhos, barreiras para poder vir aqui e esclarecer o máximo que eu posso para vocês aí, né, mas ainda falando sobre a SAF, galera, e aí vai ser um vídeo um pouco mais curto, esse nosso plantão tricolor, já de reestreia aqui, né, digamos assim, por conta da monetização e você podendo ser membro e tudo mais, eu vou colocar aqui na tela, né, o tweet do nosso querido amigo Marinho Júnior, que eu falei na introdução do canal, e ele fala aqui, prontos para voltar a voltar no dia 10 do 12? Ele está se referindo a voltar a voltar porque a gente teve que voltar, né, na exclusão de Marcelo Guimarães Filho, de Rui Aceola e do quadro de sócios do Esporte Clube Bahia. Dessa vez, né, ele já crava a data aqui como a data sendo 10 de dezembro, 10 do 12, a data em que nós, sócios e sócias, teremos a oportunidade de poder voltar, né, na SAF do Esporte Clube Bahia, né, então a data está chegando, segundo Marinho Júnior, vamos apurar de certa forma, né, vai aparecer, vão aparecer mais notícias ao longo do dia e da semana para poder esclarecer isso, quem sabe a gente não pode fazer uma live de novo, né, ainda fazendo parte daquela live de especial da SAF, que a gente fez lá no SMB Lives, lembram? A gente fez com o Leandro Fernandes, fez com o Renatinho Guedevilli, fez com o próprio presidente, né, do Conselho Deliberativo do Bahia, Martinez, né, então quem sabe a gente não pode trazer mais uma pessoa que possa esclarecer aí mais dúvidas e falar um pouquinho sobre prazos, seja lá um conselheiro, alguém da mídia, né, que possa esclarecer ainda mais, porque é conhecimento, tá chegando a hora e a gente precisa se municiar de cada vez mais notícias, né, e tirar cada vez nossas dúvidas pra que a gente possa ajudar a comunidade, né, se eu fico sabendo de algo novo, como eu soube hoje, trouxe pra vocês aí o portal, pra que vocês, né, pudessem saber como é que funciona, de repente um outro produtor pode trazer alguma outra coisa, no final das contas as pessoas vão replicando isso e a gente vai ficando cada vez mais capacitado pra exercer o nosso voto de maneira correta lá no dia em que a gente for solicitado, né, que os sócios forem solicitados pra votar sim ou não a implementação da SAP. Certo mesmo que, se eu não me engano, nesse final de semana nós tivemos aí, né, o prazo encerrado pra que os sócios, pra que os sócios, sócios e conselheiros dessem o parecer a respeito do que eles leram, né, da SAP. Então, provavelmente nessa semana nós teremos alguma coisa ainda a respeito disso, o Bahia irá anunciar, irá se pronunciar junto com o conselho a respeito do parecer, né, que já estava estipulado naquele cronograma da SAP transparente, de novo, que foi dito por Belentane, que eu trouxe de maneira bem, né, resumida pra vocês em um vídeo aqui do canal. Mas é isso, família. Já falando aqui sobre o nosso compromisso do próximo final de semana, quero saber de vocês, né, como é que tá o nível de esperança de vocês, né, temos aí a volta de Danielzinho, temos a ausência de Marcinho, né, provavelmente André como titular. No ataque a gente ainda não sabe como é que vai ser a dança das cadeiras ali, porque tem Goulart, tem Davó, tem Rodaega, tem Ítalo, né, tem muita gente, tem Marco Antônio, né, que estava lesionado, incrível que pareça. O cidadão entrou, lesionou no primeiro jogo que entrou depois de lesão e já tá lesionado de novo, mas enfim, né, promete muito essa reta final. E quero dizer pra você, torcedor e torcedora tricolor, né, que a esperança é a última que morre. A gente sabe que os caminhos pro Bahia subir ainda são muito fáceis, né, a gordura que nós fizemos e a incompetência dos outros nos manteve dentro do G4, né, obviamente que a gente ainda vai parar pra entender, eu já falei isso, aonde foi que o Bahia acertou pra poder continuar dentro desse G4, porque alguma coisa ele deve ter feito de bom, né, pra poder permanecer lá. Não quero acreditar que é só a incompetência dos outros. Mas enfim, né, a gente tá um pouco descrente, eu sei, né, eu não tô aqui pra te dizer o que você tem que fazer, mas te dizer o que eu farei, né. Provavelmente eu vou lá pra Maceió por dois motivos. Primeiro porque eu estou indo lá pelo Esporte Clube Bahia, não tô indo lá pro Jacaré, por Davó, por quem quer que seja, embora tenha alguns jogadores que até merecem o nosso carinho e nossa atenção, mas eu estou indo pelo Esporte Clube Bahia. E pelo segundo motivo, né, na verdade três. Segundo motivo porque eu quero acompanhar o clube do meu coração, né, nessa reta final antes de virar SAF. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, então eu tô querendo vivenciar cada detalhe, cada momento do Esporte Clube Bahia. Tenho a possibilidade disso e vou, né, atrás, vou correr atrás de poder estar perto do clube do coração, né, sei que se você também tiver oportunidade, você fará. E por último, tô indo pelos amigos, né. Futebol pra mim é isso, momento de descontração, de conversar. Vejo muitos torcedores brigando, ah, mas você falou isso, você está errado, você está certo. Acho que nesse momento, torcer, meu amigo, é algo muito íntimo, né. Cada um tem a sua maneira de torcer e tem a sua maneira de se manifestar. Eu respeito a todos, né, por isso vocês me respeitam tanto e eu fico agradecido por isso, né, porque tem que ser uma relação recíproca. Eu te ouço, você me ouve, né, eu falo, você me escuta, a gente se entende, você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. Mas no final das contas, há uma única coisa que converge aí e que é comum de todos nós, né, é o Esporte Clube Bahia. Então, estamos chegando nessa reta final, né, temos aí, como já falei, jogadores que estão retornando, Danielzinho, entre outros. Vamos ver se a gente vai com força máxima, porque o torcedor merece um pouco da devolução da dignidade que empregou durante esse ano todo, incentivando o Bahia, né. Fizemos uma festa linda, infelizmente não foi devolvida a altura do torcedor. Mas quem sabe, né, a gente merece esse título de poder voltar pra Série A, um título de time de Série A, é isso que nós merecemos, é isso que o Esporte Clube e sua história merecem, né, talvez não todos os jogadores, nem todos os dirigentes, nem todos os profissionais que lá estão, porque todos eles passam, mas a torcida fica e o Esporte Clube Bahia é eterno nos nossos corações. É isso, pequeno desabafo aqui, né, mas quero saber de você como é que está a sua experiência aí com relação a SAF, sua ansiedade, quero que você fale sobre essa questão dessa data, se você acha que a data vai demorar muito ainda, ou se você acha que já antecipou antes do que você imaginava, né, quero saber se você vai pra Maceió, como você vai, se você já combinou com seus amigos, o que você espera desse jogo, né, enfim, quero que vocês comentem aí e deixo aqui de novo o convite pra que você seja membro aqui do nosso canal, né, clicando no link que está aqui nessa descrição desse vídeo, no comentário fixado, ou clicando em seja membro, escolhendo o membro, a categoria de membro que melhor se encaixa no seu orçamento. É isso, agradeço demais a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Teremos outros vídeos aqui e no SMB Lives ainda hoje, pra que você fique muito bem entretido e informado, porque eu sou mais Bahia é isso, né, levar felicidade, levar união e levar informação pra você também. Beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste, vou subir, vou subir porque o Esporte Clube merece, porque eu, você, nós sócios, torcedores, seja lá, né, de qual nível for, merecemos demais isso daí, é o mínimo que eles podem entregar pra nós, um pouco de dignidade. Tamo junto, forte abraço. Tchau. Tchau.